Eu bebi muita água hoje. Vamos lá, estamos aqui em Sacolhema, a Estela acabou de beber água, então já podemos falar mais? Nossa, molhei a palavra. Fala aí enquanto eu bebo água aqui um pouco. Pois é, assim gente, nós chegamos, estava bem quente, aí nós fomos lá para a beira daquela praia ali perto da igreja, aquela igreja linda. Aquela igreja linda lá de Nossa Senhora de Nazaré. Aí nós ficamos ali vendo o pessoal pescar, dando peixinho para a garça, para o gato. E aquilo foi dando um sossego, uma paz na gente, sabe? E aí deu essa harmonia aqui para a gente poder passear em Sacolhema e ver Sacolhema com esses olhos de amor que a gente está vendo. Encantado. E aí a gente achou um cara lá que ia comer lagosta em Marataízes. Marataízes. Achamos outro, que era da onde? De Vila Velha, outro de Ponta da Fruta. Aquele que chegou por último lá. Ele é de Vila Velha. Ah, Vila Velha. Não é? Do nosso estado do Espírito Santo. Três noveisadas. Três noveisadas só. Que bom, né? Pois é, aí a gente está assim nessa alegria de estar nessa cidade tão bonita. Nós vimos aquela lagoa maravilhosa. Mas agora nós vamos passar em cima de uma ponte que eu não sei para onde você vai filmar, Dourado. Porque se você filmar para a direita, vai mostrar a laguna. Se você virar para a esquerda, você vai mostrar aonde a laguna vem pelo mar com a igreja. Posso mostrar os dois? Ah, eu vou deixar você. Não vou nem falar nada e você vai então fazer sua imagem, ok? Pronto. Combinado. Porque, olha com cuidado, né? Estão pintando as faixas, isso é importante. O pessoal está cuidando aqui da cidade. Para todo lugar que eu andei, eu vi obra. E vai estar muito lindo essa aquarema para o verão jantar. Olha a ponte toda pintadinha, né? Olha que beleza. Aonde está chegando? Olha ela. Aqui é a laguna? Sim. Vou até abrir aqui para você ver melhor. Olha aí. Aqui é a laguna. Vou tentar ir o mais devagar possível. Isso. Olha que bonito, gente. Olha que coisa isso aqui. Gente, presta atenção. Olha o visual. Tenta suspender o celular o máximo que você puder. Para sair aqui das beiradinhas, né? É. Não esquece da igreja, por favor. Cadê ela? Ah, ela lá. Que pena que talvez não vai dar para ver. Está dando? É. Olha lá. Está passando ali as beiradas da ponte, mas deu para ver. Aqui você está vendo... A laguna. A laguna, a gente já passando aqui por essa ponte maravilhosa aqui em Saquarema. Oh, cidade bacana. Saquarema, parabéns. Eu quero voltar. Eu quero voltar, adorado. Com certeza. Nós não vimos tudo. Está na hora de vir mais. Eu quero voltar para ficar. Eu quero voltar para ficar aqui. Um dia, para a gente poder tomar banho aqui. Uma casa ali perto daquela lagoa ali. Tomar banho aqui. Dar peixe para gasto. Isso. Trazer a varinha de pescar. Vamos fazer isso. Porque os caras ali, vocês... Não tem ideia. Tinha três pescadores, quatro. É. Pescando. Um silêncio. Mas não era para levar peixe para casa. Porque o cara tinha pego cinco peixes. Então eu perguntei, você deu quantos para gasto? Ele falou, eu já dei... Não, tinha pego quatro. Ele deu quantos para gasto? Dei quatro. Pô, deu os peixes todos. Então, ele falou assim comigo. Aí pegou mais um e deu também. Ele falou assim comigo. Eu deixei meu neto tomando banho no mar ali. E vim sentar aqui pescar. Enquanto ele tomava banho lá, eu vou ficar aqui pescando meus peixinhos. E a profundidade lá da laguna? Água na canela. Pois é. Não, os caras estavam atravessando a laguna, que é bem larga, né? Chutando ar. Tem uma areia no meio, assim. Pois é. Muito show, Saquarema. Saquarema, você se apresentou muito bem para o Brasil e para nós também, Saquarema. Colônia de pescadores, ó. Isso, olha aí. Que é tudo organizado. Aqui é a praia da vila, que nós vamos ver agora. Da vila dos pescadores, né? Tem aí uma... Alguma coisa que eles vão fazendo aí, alguma... Não está dando para saber o que é, mas esses tapagens aí deve ser algum evento, né? Parece ser de ônibus ali. Transporte universitário. Feira literária de Saquarema. Feira literária de Saquarema. Feira literária de Saquarema, cultura. Que bacana. Beleza. Agora nós vamos conhecer mais um recanto, porque a gente só passou daqui para lá, né? Que nós fomos naquela praia ali. Isso. E agora, então, a gente vai... Para o outro lado. Para o outro lado. E aí E aí